o que nós vamos fazer hoje agora o que nós vamos fazer jogar half life e é o que lá em cima temos que chegar lá em cima a casa que a gente vai ter que descobrir como é que faz o caminho Bora lá, ó Aqui é o primeiro Segundo Ah, tem uma parada aqui Bora dar uma olhada Mais suprimento Mais suprimento Então não dá pra chegar nele Fala, meu rei O que vocês estão fazendo aqui? Eu sou o Freeman, cara Não dá pra sair Alguma coisa errada aí Como é que é? Ah, vocês lembram? Lembram desse lugar? Você devemos apelar a propriedades locais? Não Freeman, quem diria que você estaria vivo? Você é do Laboratório de Materiais Anômalos, é, eu reconheço você Ah, Freeman, vejo que você está nessa bagunça também Pode ir na frente Eu espero que você saiba o que está fazendo Eu tenho sido um fardo para você Por que você está me deixando aqui? Eu vou ficar aqui Tá certo Acredito que isso vai virar notícia no mundo inteiro Não seja ridículo Você tem certeza de que esse é o cabeceiro? Positivamente Você vai ter que me deixar aqui, Gordon Você está cheirando alguma coisa queimando? Pare de perguntar isso Carga 40% É, eu acho que o do rato foi de F2 É, fardo, só quando a gente tiver um PC melhor Que saco. Eu vou ter que salvar novamente. Para que em algum ponto segure. Forte. Forte. Ai. Finalmente. O que é isso? O que é isso? A armadura cheia. Eu acho que essa porta era só isso mesmo. Voltamos para cá, vamos salvar. Poxa gente, que jogo dentro do... Que demônio na moral. Tem muita inteligência para jogar isso. Eu acho que esse jogo não é feito para o brasileiro. Não pode ser que seja aqui. Caralho. Acho que é por aqui. Olha como está esse bagulho. Gente, o que mais que vai ter de desafio aqui nessa porra desse jogo, gente? Ai não, ai não, ai não. Ai não, ai não. Porra. Porra tomar no cu, velho. Níveis de radiação. Cuidado. Então... Ai, ai. Será que eu sei esmagado muito dentro? Já sei. Aqui foi de onde eu saí. E esse portão ai? Vamos lá. Vamos lá. Eita porra. Nego, nego. Ai não, ai não, ai não. Porra. Puta que pariu. O que que eu tenho que fazer nisso aqui, mano? Puta que pariu. Cara, eu quero ir nessa porta. Opa. Ah, começamos a entender o funcionamento dessa merda aqui. Calma, 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 calma. Pera ai, pera ai, pera. Nossa. Mas vocês já viram qual que é o caminho? Já vimos qual que é o caminho isso aqui. Primeiro. Caralho. Olha o dois. Caralho. Olha o dois ali, ó. Olha o dois ali, ó. Olha o dois ali, ó. Vamos falar pra você. Vamos tentar chegar só no... Terigo. Níveis de radiação detectados. Cara, chegar no primeiro eu vou salvar. Vamos chegar no primeiro, salvar. Depois a gente vai lá pro segundo. Não dá, mano. Não dá, mano. Tô muito burro aqui. Como é que... Primeiro portão aberto. Jogo salvado. Agora a gente tem que dar uma jeito de chegar no segundo. Que é logo ali. Perigo. Perigo. Níveis de radiação detectados. Calma aí. Pera, 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 pera. Tá errado, cê. Pronto, ó. Estamos aqui no primeiro portão. Acho que eu já meio que entendi uma parada aqui. Será que eu vou morrer nisso aqui? Acho que não. Lá vem a próxima plataforma. Oh, ó. Segundo. Bom, já dá pra passar, não dá? Mais uma vez. Jogo salvo. Perigo. Níveis de radiação detectados. Ah, já tô no pautão 2. Esse jogo te mata, te tortura. Bora ter calma, cara. Bora ter calma, cara. É só ficar de boa que vai. Ó. Conseguimos aí. Será que vai acontecer? Deixa aí nos comentários. Como assim, gente? Ah, eu não voltei não. Achei que eu tinha voltado. Eu não voltei, cara. Eu não voltei. 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 É um local novo, aguente aí, aguente aí que vocês sabem que eu sou Zé Exploração. Abri meu, salvar o jogo, vou salvar aqui no ultimo, carai meu, que pariu? Tá errado, então a gente conseguiu, cara, depois de muito sofrimento nesses portais, aí a gente passou, agora o negócio, abre aí, carai, conseguiu. É, acho bom que você mate ele. Se puder, claro, você não deve nada, Sr. Freeman, mas você veio até aqui, e você sabe tanto sobre essas criaturas quanto qualquer um. É, basta considerar que se você não resolver isso, não vai ter uma casa pra onde voltar. Putz! Sim, então, se você quiser, meu colega está esperando por você nos controles principais do portal. Ele abrirá os portões pra você, Sr. Freeman, se apresse. Não esquece de se preparar, eu vou te dar cobertura enquanto o portal esquenta. Falou, meu rei! Lindo! Obrigado! Uau, então agora a gente vai ter que matar o rei deles, né? É um módulo de salto à distância, criado exclusivamente para navegar no mundo fronteiriço. Eu, certamente, espero que você tenha recebido o treinamento de salto à distância. Uma vez que você estiver em cheio, você vai precisar. Aconselho a praticar antes de atravessar. Quer dizer que eu não estava com um módulo de salto à distância? Ah, pelo amor de Deus, cara. Não me diga que esse tempo todo eu estava sem ele. Meu Deus, eu estava sem, cara. Que doideira, eu achando que eu estava jogando com um módulo. Olha como é que está agora, olha. Olha, se liga. Espera, espera. Não, espera. Olha, 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 olha. Caralho, mano. Espera, espera, espera. Olha só isso. Como que eu não... Esse jogo é muito sacana, cara. Não deu? O que é isso? Onde que eu tenho que ir mesmo? Eu quero dar uma esporada em tudo. Mas, pô, que sacanagem, né? Olha. Olha o tamanho do salto que a gente está dando. E eu achando que a gente estava o tempo todo jogando com essa merda. Jogo de nós. Tomara que eu não tenha... O que eu já estou, mas é baqueado. Olá, friend. Eu estou aqui em cima. Pratique o seu salto em distância, se necessário. Mas, se apresse. Tá, mano. Beleza. Como que eu subo, mano? E aí, Renê? E aí, meu rei? Tá pronto? Já posso pular lá? Por favor. Bora salvar, né? Para ver se não dá merda. Meu amigo. Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso, gente? Calma aí, jovem. Você não está vendo nunca. Caralho, matou, lutou. Que merda. Caralho, me... Porra! Já entendi, cara. Já entendi, já entendi. Já entendi. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah! Puta que pariu, mano. Agora vai, tá? De terceira vai. Cês tão percebendo que ele tá acertando? Lá vai, lá vai, lá vai. Eu tenho o que fazer, pô? Ó, os bichos fazem posição de meditação ainda, cara, ó. Que loucura. Os bichos bruto desse aí. Estamos quase lá, Freeman. Se posicione. Tá. Tô pronto, vai. Ainda não. Já posso ir? Freeman, que seu imbecil. Tu me chamou de imbecil, cara. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, mano? Mano, isso aqui com o chupro do rato ia estar maravilhoso, cara. Na moral, isso ia estar maravilhoso, cara. Na moral, isso ia estar maravilhoso, cara. Puta que pariu, velho. Eu tenho que ficar pegando, velho. Eu não tava conseguindo ajeitar a parada. Vai, vai, meu rei. Vai, vai. Vai, meu rei. Vai, vai. Vai, meu rei. E aí. É. Eu não tenho que ficar. Eu consegui. Caralho, Shen. Shen. Também Shen. Olha só Tem gente ali, velho Ah, não Nossa, ainda bem, viu Ainda bem que não Não me fudemos aqui Não se fudemos Pô, qual é, velho Agora Boa Eu não faço ideia de onde a gente tem que ir Que porra é essa essa uma chame, né Tá embaçado Tá embaçadíssimo Bora, 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 bora Coloque, coloque, coloque E... Até que pariu Gente, e agora, cara Olha onde a gente chegou Pra não conseguir passar mais Será que eu tenho que cair naquele? Tô achando que é naquele lá que eu tenho que cair Ah, não, velho Eu não aguento mais Talvez naquele dali de baixo Tô me engano O que vocês acham? Bora esperar ele voltar Mas, sinceramente Tá muito estranho, pai Porra, aqui é tentando zerar na prática Aqui E se fudendo, né Porra, assim As imagens até bonitas Você vê que é uma É umas JPEG bem fudidas É até bonito Vídeo, vídeo Cara, nos anos 80 Os caras têm uma ideia dessa aqui É massa, não é, velho? Caralho, consegui Eu nem lembro Imagina que eu consegui Eu achei que eu caí Tá me lembrando um ricochete Será? Beleza Chegamos aqui embaixo Saímos lá de cima E estamos aqui embaixo Agora Será o que a gente tem que fazer? Pra onde a gente tem que ir? Ó, a gravidade aqui é estranha É um pouquinho mais leve Fiquei lá na terra Ó, eu acho que eu nem pulei Olha isso Opa Opa Isso é posto? Parece posto, não parece? Que doideira Que doideira, cara Ah, estamos dando voltas pra caralho Na hora que se aproximar da terra Eu vou pisar na terra Que doideira Que doideira É mó da hora Esse jogo, velho Não é moral Também deve funcionar pros monstros, né? Olha isso Você viu? Se encolheu Não dá nada Não acontece nada Quando a gente bate neles Nossa, que doideira Parece que ele não me ataca Quando a gente tá de boa Que doideira, mano Que doideira, cara Jogo maluco da porra Mas ele me ataca sim Ó, tem uma pessoa aqui Com craje É, eu acho que a gente Tá andando em circo Ó, uma pessoa com craje Peraí, nego Peraí, vai Pô, dá um Newton aí de paz Pra gente pensar Onde a gente tem que ir, cara? Aquele ali tá vindo Mas eu acho que foi naquele ali Que eu vim Eu não acho que seja nele Que eu tenho que Pisar Pra ver Pra dar um tour aqui de novo Na piscina de cura Tem esses bagulho aí Pô, é, véi Pare de me bater, porra Lá vai Passar debaixo dessa porra Nada, né? Mas eu ganho uma parada ali Interessante Dá pra gente dar uma explorada ali Agora Uma parada ali que eu não tinha visto Quando Passei andando Agora vai Ah, não, não Não Pô, gente Onde é que eu tenho que ir, gente? Caralho Cara, mas isso tá muito bizarro, né? Tá Olha Ué Isso é uma mola Não sei Alguma coisa aqui Nada Tipo uma mesinha Que não tem nem serventia nenhuma Agora Agora Eu sismei que eu quero subir ali, cara Bora fazer isso Tá, e soltou uns vagalumes Os vagalumes estão voando Opa Ah, moleque Que portal Gente, que doideira, cara Caralho 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 Que negócio da hora, mano O lar de gonar aqui O lar de gonar aqui Ai, olha o gonar aqui ali Eita que pariu Olha o gonar aqui ali, ó Caralho 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 70% É esse bichão do sacão 80% Tem mais, cara Ah, não Foi a porrada O bicho que me deu a porrada ali, ó Caralho 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 Desses crequinhos aí Caralho, mano Que da hora Agora é o seguinte, mano Vamos tentar gastar Agora que a gente já sabe O que tem que fazer Vamos tentar tirar um proveito Desse negócio Caralho, mano De volta Já correu Já correu Correu nada Olha o bicho aí Venha Mamma, meu rei Ah, moleque Agora correu Peraí Tô vendo Nossa, esses crequinhos aí Não dá pra gente assentar, não? Caralho, filho Maranhona com um sacão Um monossaco Muito doido, velho Esse jogo Fica cada vez melhor Munição Cadê a munição, nego? Aí A ele E aí Ah, não Você ainda tá Combatendo Você ainda tá Combatendo, nego Para Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus, cara Morri Morri, cara Correu Corra, cara Caralho Caralho Menor A gente é bruto Bonas Filho da puta Ah, não Oxi Olha isso Gente, que doideira Olha só, cara Que doideira Na moral O jogo bizarro da porra Vem Tá aqui, cara Vem, vem E aí Tá vindo ainda pra cima Não Caralho Caralho Que doideira Mano Eu só quero matar Essa porra E jogar em paz Deixa eu te matar Deixa eu te matar Na moral Na moral Nunca pude nada Para pra você Quero ver Vem, vem, vem Vem Só vem Puta Que par... Que mica Meteu o pé Boa Vai embora Mesmo Vai que embora É o seguinte Vamos terminar De derrotar logo Esse bicho Quando a gente derrotar Eu paro de gravar Ou eu já paro por aqui E a gente continua no próximo Não sei o que vale mais a pena Não sei quanto tempo Essa batalha vai durar Vocês tão vendo Que o bicho tá correndo Igual um louco Já tem uns 40 minutos Que eu tô gravando É o seguinte Eu salvei aqui E a gente vai continuar Essa batalha depois Na moral Na moralzinha A gente vai continuar Essa batalha depois Esse gnato É muito apelão Olha só Onde é que a gente Vai ter que lutar Com ele A gente vai ter que lutar Com ele aqui Debaixo dessa rede Com ele Tacando bicho Tacando monstro E a gente só se fudendo A gente vai ter ficado aqui Detonando ele Então Até o próximo episódio Meu brother Caralho Porra Foi sinistro Pra caramba Vamos derrotar o Gnarf Ou é Gnarf Ou é Denarf Sei lá Esse monstro aí Essa dimensão Essa dimensão espacial aí Essa outra dimensão Cara Muito sinistra Será que Que eles comem Será que alguma coisa Lá faz fotossíntese Eles são carne Eles tem energia Não sei se é magia Não sei que porra É aquela Cara O jogo é simplesmente Muito maluco Muito criativo Muito bizarro Tamo junto Valeu Até a próxima Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal E curtir Curtir o vídeo E comentar o vídeo Fui Tchau